Não teve a reavonexão, não. E uma ex de Luan Santana passou o final de semana internada após desmaiar e bater a cabeça. Julia B. Ex, ex, ex não, né? Eles que falaram. Ah, ex, antes que tiveram um trelelê. Tiveram um trelelê no clipe, né? Só, também. Bom, Luan, só para o clipe. Agora essa outra está no clipe também. A clipe da Morena também. Ele coloca todo mundo no clipe, mas não pega ninguém na vida real. Pronto, falei o que eu acho. Enfim, Julia B., gente, ela desmaiou, bateu a cabeça, foi levada para o hospital, ser o libanês, às pressas no fim de semana. Como que ela bateu a cabeça? Como que eu vou saber? Não estava lá para falar. Como que ela bateu a cabeça? Não sei, ela caiu e bateu a cabeça? Mas caiu como? Caiu, caiu, caiu. Desmaiou, passou mal, teve um mal súbito e puf, bateu a cabeça. Será que ela está grávida? Será que ela também está grávida? Porque você agora há pouco estava passando mal ali. Eu não tenho nada a ver com isso, eu estou bem, minha consciência está aqui. Eu estou bem, eu estou bem. Ela não quer fazer o teste, gente, mas é só depois do programa, eu já estou falando que os sintomas são todos de gravidez. Gente, ela perdeu, agora falando sério, para de falar bobagem. Presta atenção, gente, ela teve uma perda súbita de consciência e ela passou por uma série de exames e aí ficou em observação. E ela descobriu que tem uma doença, que é isso que pode ter gerado essa... Qual é a doença? Ela vai contar para a gente, essa perda súbita aí de memória e acabou desmaiando. Olha que perigo, gente, vamos ver. Ela está falando já? Tá, já está em casa, graças a Deus. Ah, tudo bem, Julebi. Roda aí. Sabe por quê? É menina solta. Julebi não vai falar? Menina solta, ela já falou que agora ela está uma menina solta, já está em casa, graças a Deus, e fez esse post dizendo muito obrigada. Eu percebi que ela estava recebendo medicamento, quem vai falar por ela é a Luísa Sonda. A Luísa Sonda, que era namorada de Anderson Nunes, então... Ela postou, muito obrigada pelas mensagens de amor, de carinho, recebi alta hoje, já estou em casa, descansando e me recuperando. Queria agradecer em especial todos os médicos e enfermeiros do Ciro Libanês por terem cuidado tão bem de mim, claro, né, tão caro lá. Por que que ela agradeceu em inglês também? Olha quem comentou, gente, se eu tivesse um post e o Romulo Arantes Neto comentasse, eu ia voltar pro hospital, gente. O Marcelo Serrado, o Romulo Arantes Neto era namorada Bela? É, tão ficando, né, tão ficando. Foram pra Maldiva juntos. Será que ele não tá grávida? O Romulo fica e vai pra Maldiva. E eu... Nem vou falar pra onde que eu vou. Você não mora e não tá indo pra Guatiba. Não, nem no Old Park, eu tô indo. Tô tentando ir no Old Park passar o fim do ano. Mas você tá namorado pra ser trampófilo? Pra fazer o plano também. Ah, é verdade, gente. Agora eu vou falar sério, gente. Todo mundo que já passou por esse momento difícil, né, ou conhece alguém que tenha passado...